Eu vou falar pra você por que aprender italiano faz bem pra sua saúde. Primeiro, aprender a falar um novo idioma, principalmente italiano, estimula o seu cérebro, promovendo o desenvolvimento cognitivo, melhora a memória, a concentração e o raciocínio lógico. Além disso, vários estudos mostram que estudar italiano ajuda a prevenir doenças degenerativas como Alzheimer. Segundo ponto, falar italiano faz com que você se conecte com os italianos, se conecte com pessoas de culturas diferentes e outros brasileiros também que, como nós, somos apaixonados por esse idioma. Eu tenho certeza que você vai fazer muitos novos amigos, expandir sua rede social e até viajar várias vezes pra Itália. E isso aumenta a sua autoestima e confiança. Terceiro motivo, aprender italiano é muito divertido e ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Ajuda também a aliviar os sintomas da depressão, porque você se concentra em atividades diferentes das preocupações diárias. Além disso, você tem outras atividades divertidas pra aprender como assistir a filmes em italiano, ler livros, poesias em italiano, ouvir músicas em italiano, cozinhar receitas da gastronomia italiana. Você já começou a estudar italiano? Então me conte aqui nos comentários se você já sentiu algum desses benefícios pra sua saúde.